Gente, a Tia Zona, ela já cantou o ouvido do Zé já, do Zezé, né? Pra comprar pra ela uma mansão em Orlando. Olha a inveja da Zilu. Olha a inveja da Zilu. É por isso que fala, quem caça acha, né? O que que essa baranga quer mais? O que que ela quer mais? Porque ela quer ter mansão lá em Miami. Ela quer ter mansão em Orlando. Gente, como pode uma inveja desse tamanho, uma invejosa desse tamanho, gente? Como pode? Essa mulher só tem inveja no olho dela. Ela só tem inveja e mais nada, gente. Essa mulher é um atraso de vida, é a treva, sabe? De toda essa família camarga, onde ela entrou, ela deixou só destruição. Só destruição, né? E aí, gente, ela já cantou o Zezé, disse que vai comprar um cantinho. Ah, vai ser besto, usando de cantinho. Nunca que eles compram a casa de cantinho. Sempre eles compram a casa, é mansão grande. E outra, ela já acha que ela é dona, gente, da casa lá de São Paulo, da mansão de São Paulo, no condomínio lá. Ela já acha que ela é dona de lá. Esses dias, ela estava falando, é, eu vou mostrar um pouquinho dessa casa aqui e tal. Ela não é dona da casa de lá. A casa de lá, depois que ela arrumou o Zezé, né? Depois que o Zezé arrumou ela, quer dizer, ele já tinha essa mansão lá. Ele já tinha, né? Mas ela, gente, agora depois dessa união estável, viu? Ela não foi nada besta. Ela que pediu pra fazer uma união estável com o trato, né? Ela não foi nada besta, gente. O que ela não queria é ficar junto com ele, perdendo o tempo dela. Perdendo a mo... Assim, o resto de jovem que ela tem, né? Porque ela já não é jovem mais. Mas é mais ou menos, tá chegando já a idade dos idosos, né? Então, gente, ela não queria, né? Perder tempo ao lado dele. E isso não é amor. Isso não é amor. Porque quando é amor, a pessoa... Amor é igual o da Zilu. Pegou o Zezé sem nada. Tinha nem calça pra cantar no palanque. Pra te dar emprestar a calça jeans dela. Eu soube pra ele vestir. Pra cantar lá em cima do palanque, lá. A botina, cheia de chulé, pegou do vizinho emprestado. Oh, eu esqueci muita coisa. Mas eu acho esse cara tão metido. Oh, você já foi da bosta. Você já foi da bosta. E é até hoje por dentro, né? Porque você não tem nada de humilde. Nada de humilde. Se você não tivesse... Depois que você largou da Zilu, você humilhou tanto a Zilu de novo. Falar que casou com ela porque ela ficou grávida. Ah, não, gente. Falar que mulher feia tem que ser traída. Esse cara vai pagar ainda. Ele vai pagar ainda. Vai. Castigo vai chegar pra ele. Porque eu já vi tanto isso acontecer. Homem que desfaz da esposa. Que fez tudo pra ele. Aí arruma uma puta. Ou do cabaré. Do cabaré. Aí vai falar mal da esposa pra ela. Tá? Você tá vendo aí, ó. Se ele fala mal da esposa. Que foi boa. Que ela já vai crescer. Imagina de você, hein? Imagina o que ele não faz com você, hein? E já tá tirando até foto sua pra mostrar pros outros. Tá oferecendo pros outros, né? Tá vendendo mercadoria pros outros, né? Que é homem que é homem. Tira foto da mulher de bico que não tá pôr pra todo mundo ver, não. Tira, não. Né? Então, gente. Ela não quer perder o tempo dela. Ela é esperta. Esse negócio de contrato não foi o Zé que inventou. Foi ela. Ela que arrumou esse negócio de contrato aí pra poder obter o direito dela. Se acontecer qualquer coisa com ele, ela tem o contrato com ele, né? Não foi besta nem um pouquinho. Tá vendo como ela pensou em tudo? Ela pensa em tudo. Naquele dia, é, eu posso não contratar tudo que você tem e eu não pego nada. É muito fácil, é muito fácil de tudo que ele teve até naquele dia pra trás. Mas o que ele não tá fazendo agora junto com ela? O que ela já não tem direito agora? Porque ela quer comprar a casa em tudo quanto é lugar. Ela vai pra Maiana e quer comprar a casa. Ela vai pra Orlando e quer comprar a casa. Em cada lugar que ela vai, ela quer comprar a casa. E aí? Depois dessa união estática que ela fez, ela vai ter muita coisa. Né? Ela é assim, sabe? Esperta, né? Ela é assim. Essas pessoas gostam de ser esperta, né, gente? Gostam de ser esperta, gostam de aproveitar, né? Mas então, pois é, é isso que eu tô falando pra vocês, gente, ó. Eu acho, eu acho assim que ele, né, tá vendo tudo isso. Que ele deve tá pensando. Porque ele não é tão bobo assim, já tá de idade, né? Então, eu acho que ele tá, assim, saindo um pouco fora dela com esse negócio de compra, né? Comprar isso, comprar aquilo, comprar outra coisa. Ele meio que tá dando fora nela com esse negócio de tá comprando coisas, né? Tô levando ela sério, não. Quando ela fala que vai comprar, ele nem tá aí, né? Não pensa que ele tá apaixonado por ela, não. Que ele não é apaixonado por ela. O negócio dele é ter uma pessoa, né? Pra brincar com ele, não é mesmo?